E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo de vocês aqui, mano, no... Oh, meu Deus, mano, let's go... Hey, man, oh... Rapaziada, é o seguinte... Hoje a gente vai andar, não de ski, mas de wakeboard... É wake? É wake, né? Como chama? É snowboard. Snowboard. A gente vai andar de snowboard. Hoje é o último dia aqui em Bariloche, rapaziada. Hoje é mais tarde, sete horas da noite, e a gente vai, ó, vazado aqui. Partiu, Brasil? Rapaziada, chegamos aqui na loja, onde que a gente vai alugar nossos snowboard. Mano, a gente tá muito profissional já no ski. Tamo andando bem, já descemos umas montanhas da hora, tá ligado? Só que agora chegou a vez de aprender a andar nesse bagulho aqui, mano, no snowboard. Aí, rapaziada, como é um snowboard novinho. E aí, belezinha, rapaziada? Tá na boa? E aí, mano? E aí? Olha que massa que é, mano. O ski e o snowboard. O snowboard, ele é muito mais difícil de andar? Sim. Oi, você não? Hã? Oi, não? Hoje eu vou andar de snowboard, sou profissional. Ah... Primeira vez que eu vou andar, eu vou pegar um snow hoje. Mano, vamos ver se esse bagulho é difícil mesmo, rapaziada. Pelo que eu vi, quando a gente tava andando de ski, é mais difícil andar de snow do que de ski. Tiago, você vai de ski ou vai de snow? Ah, eu vou de ski, pai. Ski? É lógico. Nossa, eu vou de snow. Gosta. Vou aprender a andar de snow. Vou. Olha, mano, que bagulho massa. Que legal, hein, Diego? Vim aí, mano. Mano, toma. Mano, não sei. Esse aqui é o meu? Ah, ok. O meu é esse rosito aqui? Para mim, amigo, o tênis, o bonitão, o bonitão, o bonitão. Mano, aqui você escolhe. Quem vai andar de snow hoje? É eu, Renato e o Mosca. Ó, branco é meu, hein, Renato? Dá pra deixar... Deixa com o pai. Você quer esse, Léo? É, deixa o branquinho. Você quer ver? Você quer ser branco? Branco. Ó, que branco massa, rapaziada. Você tá doido, meu parceiro. O Dório quer que parece uma loja de skate, mano. Você vem, escolhe o bagulho e pega. Eu peguei o pé. Ó, que massa. Esse aqui vai ser o Ying Yang. O amarelo e o pão. Pega o seu, Mosca. Pega o seu. Bora, rapaziada. Estamos alugando aqueles equipamentos. Mano, olha a foto que o cara me deu, mano. Da Nike, irmão. Que linda, juro. A do Renato. Parece. Mano, é só preta. A do Mosca é só branca. Mano, a minha veio da Nike, velho. Da Nike. Mano, eu sou apaixonado por Nike. Você tá ligado? Você tá doido, mano. Bora. Vamos colocar a bota. Colocar a calça, né, Mosca? Colocar a calça porque vamos cair, né? Vai cair, mano. E quando cai na neve, molha tudo. Molha. Mano, a calça fica molhada. Tipo, você senta na neve e ele levanta molhado. Né, amigo? Bagulho pra ficar louco. Ah, ele tá montando o meu. Olha aqui o meu. Esse é o meu? Esse não. Ó. Que top. Bora. Bora, rapaziadinha. Chegamos aqui no zoo. Mano, todo mundo equipado pra caramba. Chama, Mosca. Bora. Bora aprender isso aqui ou não? Mano, o palco é difícil. A gente pegou a professora, rapaziada? Professora. Professora salta. A gente tá pegando instrução com uma professora. Ui, vou ter aqui. Eu já passei aqui. Nossa, ficou alto agora, hein? Ficou alto. A gente tá pegando as bases lá embaixo. Preparados? Estão preparados? Agora eu vou ir muito bem. Então, tá fazendo o mesmo. Uma perna, hein? Só com o pé. Só com o pé? Tá. Ok. Renato, bilingue. É muito bem que tá sendo. É IAR? Qual canhar? Qual canhar? Qual canhar? É lá? Sim, que mostra. Ao contrário, Mosca. Não aprendeu não o recruta. Mano, a gente tá um pouquinho cansado. Não vou falar não, porque esse senão é difícil, irmão. Vambora? Amiga. Ok. Ok. Para um lado. Eu vou pegar assim, então eu vou pra lá. Ah, tá. Pra lá ou pra cá? Eu já não entendo português, explicando. Imagina, eu vou outra língua, minha língua. Vamos ver ela fazendo. Rapaziada, vai ter que fazer igualzinha, olha lá. O que é importante antes de começar, olhar a donde vai olhar, se vai voar ou não voar. Aham. Se tem mais voar por aqui, comece fazendo a frente aqui. Entendi. Vamos lá, rapaziada. Vamos tentar descer. Mano, bagulho é difícil até de colocar, parceiro. Vou pegar aqui, joga esse bagulho pra cá, joga esse bagulho aqui, esse bagulho vem pra cá, calcanhar aqui. Meu amigo, muito preguiçoso. Eu posso ir? Você tá na barriga, mas você nos põe, ele não entra ar, velho. É sério. Bora descer, meu Deus. Sorda aí. Bora. Primeiro peito. Não, 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 não. Muito difícil. Olha o teu corpo, você está assim. É muito difícil pressionar esse canto se meu mundo está para fora. Ah, esse aqui? Bom, muito melhor. Procura, procura, faça pressão. Bom, rapaziada, já faz uma hora que eu vou estar treinando aqui. Estamos indo bem e já evoluí um pouquinho. Tá, tá bem? Super, 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 super? Vamos deixar agora, vou gravar para vocês a nossa evolução. Antes eu quase matei uma família lá embaixo. Só que agora, mano, vamos ver se eu estou indo melhor. Tá, ela vai gravar para mim. Tomara que ela não caia, faça perdão. Bora? Bora. Obrigada. Obrigada. Super, continua. Vámonos! Música Excelente! Bom, 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 foi bom demais! Vocês estão doidos, rapaziada? Vocês não sabem o tanto que é difícil aqui, meu parceiro. Mas tá muito bem, né? Pegando uma velocidade, freando. É, rapaziada, top! Vai, Anato! É isso, é isso! É isso! Ai, freia, freia! Vamos! Cadê o Mosca? Mosca! Vem, Mosca! É isso, é isso! Previsão! Boa, boa, boa! É isso! Rapaziada, estou indo bem? Uh! Vamos fazer a volta de lado e de lado. De costas a frente. Agora tem que procurar fazer a outra volta. Vamos fazer a frente e a volta de costas. Ah, vamos fazer. De frente e de costas. Ah! Em vez de virar o corpo, é só continuar. Em vez de virar o corpo, é só continuar. Tipo, a gente não faz assim e assim, assim, assim. Em vez de fazer assim, a gente só continua. Fica de costas. Continua. Bora, rapaziada, vamos descer. Dá pra subir assim também. Bora lá, descendo. Boa, boa! Você vai descer de frente ou vai virar de costas? Hã? Freio, 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 freio! Meu Deus! Mano, primeiro estudo. Mais um golpão. Mano, esse aqui é o jeito mais fácil de subir, que é de costas. Também tem de frente, mas é difícil pra caralho. Rapaziada, olha onde que a gente chegou, mano. Do nada, tamo de snow, indo na pista azul, mano. Velho, pra nós descer. Só que de snow, que é o mais difícil, nós tá plascado, velho. Mas bora, bora. Mano, eu tô animado, tô ansioso. A gente pegou bem, a gente pegou uma aulinha de duas horas. Já começou a andar um pouquinho bem, já tamo se sentindo opcional, né? É. Mas pode. É isso aqui que vai valer a gente, na verdade. É, na verdade, tipo, se a gente ficar só naquela pista de baixo, a gente não vai andar nada. Vai andar só o que ele já aprendeu. Olha aqui agora, Knaik, mano. Ele pode subir lá de cima e desampar. Na atalha de todo mundo que caiu, mano. Mano. Tô com medo de cair na pista. Então bora, vamos descendo a treinando, com as nossas habilidades. Ó, eu vou pular igual aquele cara vai pular ali, ó. Tá vendo, ó? Pulou. Ih! Léo, prepara. Agora. Mano, vai descer agora. Bora, bora, bora. E pra descer, acho que ele vai cair. Agora. Agora. Vai, Renato. Tô com aia, Renato. Tô com aia, Renato. Tô com aia. Sai. Fui, Léo. Fui. Vai, vai, vai. Não para. Não para, fila da fila. Sai fora. Vai, vai, não. Caralho, caiu pelo menos. É, caralho. Vamos embora. Ai, meu Deus. Bora, rapaziada. Vamos descer. Bora, bora, bora. Desce pouquinho. Freio. Vai pra lá, ó. Tá ligado? Bola. Uou. Se minha mãe não estiver fazendo isso, ela me mata. Pera, pera, pera. Uou. Caralho. Ah, eu caí. Fui olhar pra trás porque eu olhei pra trás, irmão. Uou. Cadê, Renato? Bora. Ah, mano. Que tombinho besta, viu? É, rapaziada. Isso aqui é muito mais da hora que esqui. É um pouco mais difícil também. Mas valeu a pena, mano. Cadê, Renato? Renato ali, mano. Vem, Renato. Lá vem ele. Profissional do automobilismo. Parou com classe, categoria. Charma. Vamos descer? Bora, rapaziada. Vamos descer. Isso aqui é muito massa, velho. Juro. Ó, na piadinha. Vamos, Renato. Ó, Renato. Olha bem. Isso, freia. Isso, pro outro lado. Vai pro outro lado agora, pra esquerda. Ó, tá bom? Vamos então? Vamos? Vamos? Espera no Rio Vambora! Eu não quero de regra Aí essa aqui é só melhor É isso Renato? Uou! É uma montanha que tá no alto da montanha agora Mano, olha a nevasca que tá aqui agora meu parceiro É uma ventania Muito louca Aí a gente subiu no alto da montanha O Renato trouxe a gente aqui Mano, olha o vento que tá, velho Ah! Cuidado! 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 Mentira, é o meu? É o meu! É o meu! Esse é o meu? É o meu! É o meu! Esse é o meu, Renato Cadê o meu? Ali essa moça Não, Renato! Só perdeu a sua esqui Tá na minha boca Meu Deus! Tá na minha boca Ai! E agora? Nossa, mano! E agora? Mano, vocês estavam vendo o vento que deu aqui Os esqui estavam todos parados aqui, ó Mano, levou, levou embora E agora? Do Renato e do cara lá Agora a gente veio de ponte até aqui em cima Pra gente descer a montanha inteira E agora? Mano, vai ter que... Pô! 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 Mas lógico que a gente tinha vindo aqui pela primeira vez, não era novinho assim não, era tudo bagaçado. Agora a gente pagou mais caro pra alugar, porque os equipamentos é novos. E vamos ver quanto que a gente vai pro Renato pagar ali, ó. Onde que devolve esse? Onde que devolve? Lá? Vai ver, Renato, vê quanto ficou. Olá, amigo. Leonardo, pode deixar aqui? Bom, rapaziada, é o seguinte, eu tava lá buscando as portas que a gente tirou, ficou muito massa. Editor, coloca minhas fotos aí. Eu pulando, eu parado, eu tirando a pilha, eu descendo. Coloca aí, mano. Foi nervoso demais. Agora, aproveitando que os moleques tá lá em cima, eu vou gravar agora uma colagem achando esse iPhone pra vocês. Mano, ontem eu comprei esse iPhone. Mano, sem ninguém saber, ele é muito real, mas ele é um iPhone que você aperta aqui, ó. Ele dá choque, meu parceiro. Mano, o choque é muito forte. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar ele meio que aqui na neve, tá ligado? Assim, ó. E eu vou vir com os moleques por aqui, que a gente vai jantar aqui. E vou falar, mano, achei um iPhone. Achei um iPhone. Deixar o bagulho assim, tá ligado, ó. Mano, olha isso. Na hora que eles tentarem clicar pra ver, vai levar um chocaço, meu irmão. Vai ser engraçado demais. Então, vambora. Vou esperar os moleques, vou esperar bem aqui. Vou falar que eu achei esse iPhone. Bora. Olha lá os moleques que tá vindo. Ô, vamos comer aqui? É lá embaixo. Hã? É lá embaixo. Lá embaixo? Vambora. Vou levar uns bagulhos. O Thiago? Aham. Vou levar um iPhone. Por favor, viado, alguém perdeu o iPhone. Será? Acho que caiu lá de cima, mano. É, esse é o fusão! O seu rato! O que é isso, velho? Vai quebrar o iPhone! O Thiago tá vindo? Mano, isso, isso. Vamos tirar o... Mano, foi muito bom, velho! Eu induzi eles ao erro, tá ligado? Eu falei, vem, Renato, vamos almoçar aqui! Vai ser muito massa! O iPhone tá ali! Ô, Thiago vindo! Ô, amigo! Nossa, os caras ali! Os caras vai vir, Renato! Porque caminhou sem luva ainda, viu? Mano, dá um choque ali no meio! Thiago, vamos comer aqui, ó! Vamos comer pra cá! Vamos comer aqui? Achou! Achou! Vamos comer aqui? Ih, pô, olha isso, pô! O quê? Eu achei! Vai, vai, do céu! É um iPhone novo? Fone! Ah! Caralho, ih, ah! Vê esse barulho! Vê esse barulho? Não vou, viado, vou deixar bem no chão. Deixar bem no chão, viado. Não, 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 assim não, vamos colocar e vamos ver. Não, vou colocar na frente do carro. Aqui, olha. Rapaziada, é agora, mano, eu vou deixar o bagulho aqui na frente. Fica no pé, filha da puta. Vamos ficar aqui. Eu quero ver se alguém pega. Desculpa, fica aqui atrás, porque você tem que ir aqui e pegar, vai. Vamos ver se alguém vai pegar. Se você ficar filmando assim, os outros vão saber. Eu quero ver, eu quero ver. Vai, vai, vai. Eu quero ver. Achou, achou, pegou. Aqui, pegou, pegou, pegou. Achou, achou. Achou o rapaziada. Pegaram, pegaram. Caramba. Caramba, pegou. Caramba. Meu Deus do céu. Mano, olha os caras. Mano, os caras estão levando embora. Ô, peraí. Eu vou perguntar, eu vou voltar correndo perguntar se, se alguém achou o iPhone. Vamos ver se eles vão devolver. Ah, vai, vamos. Ah, vai. Eu vou, eu vou, eu vou. Eles vão falar assim pra você. Você fez isso comigo? Ele não consegue. Mano, os caras estão levando o meu iPhone na mão, mano. Tá vendo que os caras ratos aqui, meu irmão? Ô, os caras vão levar o iPhone embora aí. É isso que ficou legal. É, ficou legal, né? Eu ia lá colocar o celular pra carregar o celular. Vou ligar agora, tá? 100% do choque. Tá vendo, é espetáculo. Ah, vai ser engraçado, hein, mano. Eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar ali dentro desse ponto de ônibus. Mano, eu vou gravar no espaço, mano. Mano, ontem quando eu fui com o Coisa correr lá, comprar lembrancinha. Olha a foto da pessoa, tá ligado? Eu fui fixo. Muito bom, velho. Tomou um choque. Mano, ele tá com o bagulho na mão, viado. Ele aguentou, ele aguentou bem. Eu quero ver eles passando, vai ver se eles vão cascando. O bagulho na mão. Mano, eles ganham a vida hoje. Eu não ganhei, entendeu? Eu perdi. Você perdeu. Perdeu o Snow. Quem que vem se quer perto do Snow? Nossa, velho. Você ficou tão triste. Deu pra ficar feliz. Cara, pra deixar o... Ô, Thiago, fica aqui comigo, tio. Já tá pronto pra ir embora mesmo. Eu quero ver eles passando aqui. Vem cá, vem cá. Rapaziada, vamos ver eles passando aqui, ó. Thiago do céu. Cara, que engelhe, Leon. Eu tô meio... Mas você tá de toquinha, de roupinha, de sear. Olha aqui, o jeito que eu tô. Você tá igual eu? É, tô igual a você. Você tá com a mesma roupa. É, eu tô com a mesma roupa. Eu tô pegando a mesma roupa por baixo, ó. Nossa, você... Ô, pai, vamos... Você... Você tá conversando, pra não ir ver. Você tá com a mesma roupa que... Não, menino. Você tá com a mesma roupa que eu. Não se pode... Mano, com a mesma roupa. Não se pode... Não se pode... Olha, pô. Tu não pode ir com essa roupa. Se você for com essa roupa... Tu estará igualzinho, Leon. Gente... O cara com bagulho na mão, velho. O cara com bagulho na mão, velho. Como assim? Como assim? Mano, o cara tá com bagulho na mão. O cara tá com celular na mão, irmão. Ah, meu diabo. Muito top. Muito top esse vídeo, irmão. Peguei os otários do meu amigo. Peguei os otários dos caras que pensaram que acharam iPhone na mão. Ah, esse vídeo foi muito massa. Andamos de novo. Subimos lá em cima. Pegamos uma ventania. Mano, enganei os moleques falando que quer chegar no Iphone E ainda derrubei no chão e outros caras pegam o Iphone Ai, mano, foi muito massa Ai, que quentinho aqui dentro Depois de uma nevasca dessa Caralho Muito bom, rapaziada Vou chegar lá, eu acho que o Renan hoje esquiu também Ele se machucou, né, Thiago? Ele deu um fastidinho no joelho Mano, hoje é o dia de ir embora E se eu mostrar as minhas roupas, o que tá precisando, vocês choram Tá uma bagunça Já arrumou a sua? Nossa, então o Thiago deve tá arrumado tudo certinho E eu Amigos Peguei os trochas Você se machucou, né? Você se machucou, né? Eu machuquei, mano Foi muito engraçado, os caras Bom dia aqui Sério? Andei de snow, andei bem Renata perdeu o snow Eu achei um iPhone Que a gente comprou Peguei os moleques No final de tudo Joguei bagunça A gente não pegou E ficou assim Oh, oh Você levou choque? Você acreditou? Hã? Você toda acreditou? Você acreditou? O Thiago, mano Uxa, é o iPhone Olha o bebê Moleque, para aí Estou vendo o meu bookinho E os caras gravando Falei, mano Tem armada Aí Eu não vou comer aqui Calma aí Aí, viado Eu cheguei assim Eu já vi o celular no chão Falei, mano Tem alguma coisa, viado Ah, não falou assim não Ele foi lá e pegou Pegava a meia Mas eu falei assim Às vezes É só um viado A hora que apertou E ele veio Tchau Mano Os argentinos Derrubaram o celular Na frente de um carro, né Eles não viram E nós passamos, né E eu gravando para trás Mano, os caras não pegou Pegou? Ficou com o bagulho na mão E foi embora Eles vão embora Eu cheguei de verdade Rapaziada Então é isso, mano Vou deixar nesse videozão por aqui Se você gostou Deixa muito like Ai, ai Foi top demais Então é isso, rapaziada Deixa muito like Se você não for inscrito Valeu, falou e fui